Hora do Corinthians e com o Guerreiro de volta. Agora a dúvida do Tite é saber quem sai para o peruano entrar. Foi um treino diferente. Três toques, três gols dentro de campo. Eu acho que no sentido está mais compacto, está bem organizado a linha defensiva. E para o time que está atacando, tem mais chances, né? Porque às vezes você está atacando num lado num gol, para fazer um gol e você inverte o jogo, você fica completamente vazio. Foi um Corinthians diferente. Com shake suspenso, treinou primeiro o Luciano. Depois Malcom no ataque. Danilo e Bruno Henrique assumiram as vagas de Renato Augusto e Elias, que estavam na academia. Petros, por enquanto, ficou na reserva. Fábio Santos treinou na equipe principal, no lugar de Wendel. Eu acho que de repente, em momentos, a gente ficou intranquilo. Em alguns momentos, eu fui expulso também, uma vez também. Então, é um tipo de erro. Acho que são coisas que estão no começo da temporada, no meio. São coisas que a gente pode corrigir e ter mais tranquilidade, assim. Mas nem tudo por aqui é problema, não. Ter guerreiro de volta é ter o artilheiro no time. É um jogador importante. Um atacante que vive uma fase muito boa, vem fazendo gols quase em todas as partidas. Então, é um jogador fundamental para a nossa equipe. E esperamos que a situação possa se resolver o mais rápido possível. E, com certeza, fazer a pergunta se eu quero que ele fique. Com certeza, sim. Porque é um excelente profissional, excelente pessoa e um grande jogador e amigo. E, com certeza, sim. E, com certeza, sim.